E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cabulano. Nessa videoaula vamos fazer aqui a correção do caderno da cidade, a unidade 2. Começando com a sequência 1, olha os nossos amiguinhos aí, a Ana e o João. Sequência de atividades 1. As descobertas de Ana e João sobre os sistemas de numeração em diferentes civilizações. João e Ana aprenderam em suas aulas que a origem e o uso dos números acompanharam o desenvolvimento da humanidade. Com o surgimento da organização social em comunidades, o homem necessitou contar e registrar quantidades. Você já percebeu que 4 e 4 podem representar a mesma quantidade que se tratam de apresentações diferentes? Aqui, nós temos o quadro na, em organismos romanos, e nós temos os 4 no sistema indo-arata. E tem aqui um, um, legal, vamos ficar aqui, um, e se, até como se fosse o rei, né, rei lá do Egito lá. Atividade 1, João e Ana aprenderam que o sistema de numeração egípcio é um dos mais antigos da humanidade e ficaram encantados com o formato e o significado dos símbolos dessa numeração. Numeração, observe, temos aqui os algarismos egípcios, aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, são sete algarismos, um bastão, o calcanhar representa dez, o rolo de corda, cem, o flor de lótus, mil, um dedo, dez mil, sapinho, cem mil e o homem sentado, um milhão. Então eles tinham já a noção de um milhão. Eles descobriram que um egípcio da antiguidade representava o número 53 como, ó, um, dois, três, quatro, cinco ferraduras e três bastões, bastões. Eles perceberam que na representação do número 53, o, aqui, aparece repetido cinco vezes para formar o 50, e foi escrito de forma aditiva. A mesma regra foi seguida para o 3. No sistema de numeração decimal, SND é a sigla para sistema de numeração decimal. O 5 está na posição das dezenas, representa 50, e o 3 na posição das unidades. 1. Os colegas concluíram que os dois sistemas são aditivos, mas o sistema de numeração decimal é posicional, enquanto que o sistema egípcio não. Você concorda? Sim, acabamos de ver justamente isso. O 5. Concordamos. Justificativa é, se eu escrever, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, se eu escrever, um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, Essas duas representações aqui são do número 53, independente da posição que eu coloque, porque o valor está no símbolo e não na posição. Aqui o bastão vale um, e isso aqui vale dez, independente da posição que eu colocar, vai valer dez. Então, essa é a justificativa. João e Ana estudaram também o sistema de numeração babilônico. Esse sistema usava dois símbolos, o cravo e a asna. No quadro a seguir, apresentam-se alguns números em nosso sistema de numeração e nos babilônicos. Aqui nós temos cinco cravos, formando o número cinco no sistema de numeração decimal. Aqui nós temos a asna, representando aqui a dezena, vinte e quatro, oito. Então, parece que esse símbolo aqui a gente pode repetir nove vezes, né? E aí depois tem o símbolo para o dez. Qual é o valor do cravo? Bom, nós vimos ali que o valor do cravo, isso aqui corresponde à unidade. E a asna, responde à dezena. Compare o sistema de numeração da civilização egípcia com o da civilização babilônica. O que eles têm de similaridade na composição dos números? Bom, a similaridade é que eles são aditivos. Sistemas aditivos. Aditivos. E não posicionais. Posicionais. Quer dizer que o valor está no símbolo e não na posição que ele ocupa. Nos números das civilizações egípcia e babilônica, podemos afirmar que eles têm uma composição aditiva. Ué? O que eles têm de similaridade na composição dos números? Ué? Sim. Aditiva. E o sistema de numeração decimal, tem composição aditiva também? Explique a diferença entre ele e os outros dois sistemas estudados por ANA. O sistema de numeração decimal, nós temos aqui um exemplo. Aqui, ó. O cinquenta e três. Ele é diferente, é um sinal de diferente, de trinta e cinco. Pois, ele é posicional. De acordo com a posição do algarismo no número, ele vai adquirir um valor. Por exemplo, o três aqui é igual a três unidades. Já nesse outro número, são três dezenas. Então, essa é a diferença fundamental aí entre o sistema de numeração decimal e os outros dois apresentados. Bom, vamos ficar por aqui. Ah, não. Vamos fazer essa atividade de direto aqui. Outro sistema de numeração estudado por ANA e João é o romano. Diferente dos outros sistemas que eles haviam estudado ainda hoje. Os números do sistema de numeração romano são encontrados na representação numérica de séculos, capítulos de livros, relógios, textos jurídicos, etc. A tabela ao lado mostra a representação de alguns números do sistema de numeração romano. Nós temos, ó, o um, dois, três, quatro, cinco, seis até o dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, cem, duzentos, trezentos, até o mil, dois mil, três mil. Tome nota. Ana e João, analisando a tabela, fizeram duas descobertas. Algarismos de menor ou igual valor à direita são somados ao algarismo de maior valor. Exemplo. Vinte, aqui é o vinte, ó, dez mais dez, aqui é um mais dois, mais um, mais um, mais um, três, vinte e três. Algarismos de menor valor à esquerda e outro são subtraídos do algarismo de maior valor. Por exemplo, o menor valor à esquerda, ó, dá dez menos um. Escreva os números destacados utilizando o sistema de numeração romano. Então, vinte e um, nós vamos pegar dez, mais dez, mais um, dezenove, nós vamos subtrair um de vinte, dezenove, aliás, aliás, opa. Esquece. Na verdade, nós temos que fazer dez, mais nove, dezenove, cuidado. O ano em que estamos, dois mil e vinte e um. Dois mil e vinte e um. Parágrafo quatro. Quatro. Dome nota. Ana e João já sabiam que o sistema de numeração que utilizamos no nosso dia a dia é chamado de sistema de numeração decimal. Nesse sistema, os números são representados por um agrupamento de símbolos que se utilizam de regras de formação e que chamamos de algarismos ou dígitos. O sistema de numeração decimal possui ao todo dez símbolos distintos. Então, aqui ó, não vai confundir os símbolos com os números, tá? Isso aqui são os algarismos ou dígitos. Ana e João ficaram espantados com a descoberta de que o zero foi um dos últimos algarismos a serem criados pela humanidade. Você sabia disso? Eles não conseguiam perceber porque as civilizações antigas não compreendiam a necessidade de utilizar o zero. Você tem alguma hipótese sobre isso? Bom, então aqui, resposta pessoal. Mas digamos que representar o nada não fazia sentido para as civilizações antigas, né? Representação do nada não era, sim, uma necessidade no começo. Dome nota. Investiga o que acontece quando se escreve um algarismo do sistema de numeração decimal e coloca-se cinco zeros à esquerda e quando se escreve o mesmo algarismo, mas com cinco zeros à direita. Escreva uma pequena conclusão e associe com os colegas. Socialize com os colegas. Ou se nós colocarmos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco zeros. Esquerda do cinco. Isso aqui continua sendo o cinco. Por outro lado, se colocamos os cinco, ou mais um, dois, três, quatro, cinco zeros, isso aqui é igual a quinhentos mil. Conformou quinhentos. Quinhentos mil. Diferente de cinco, né? Muito diferente de cinco. Então, zero à esquerda não vale nada. Zero à direita vale, com certeza. Atividade de quatro, né? Já que tá acabando rapidamente. João descobriu que os povos da antiguidade usavam pedras para fazer marcações numéricas. Ou seja, cada pedra podia representar um animal. A quantidade de uma colheita, etc. Muitas vezes, eles utilizavam pedras para identificar a quantidade de animais vendidos. Por exemplo, João desafiou Ana a dividir quantidades em partes iguais e analisar quando as divisões eram exatas e quando não eram. Vamos ajudá-la nessas divisões? Bom, então, podemos dividir aqui em partes iguais por 100. Quantas? Em duas partes iguais, né? Divididas em duas partes iguais. Então, aqui o 100, por exemplo, podemos dividir em duas partes. Duas vezes 50 ou 102, pode ser duas vezes 51. Ou 115, pode ser duas vezes, no caso aqui, 55 vai dar 110. 57, 2 vezes 57, mais 1. Que dá 115. Então, aqui não dá para fazer. Agora, do 116, 116 dá. 16 pode ser duas vezes 58. 119, podemos fazer duas vezes 59, mais 1. Vai sobrar 1. E 120, duas vezes 60, né? Duas partes de 60, 121, duas vezes 60, mais 1. Pedras divididas em três partes iguais. Nós temos aqui o 100, pode ser 3 vezes... 3 vezes 33, mais 1, 102, pode ser 3 vezes 34. Não, deixa eu ver. 3 vezes 34, né? 3 vezes 34, certinho. Porque 3 vezes 4, 12, vai. 1, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. O 113, 113 já fica complicado, né? 3 vezes 35, dá 105, né? 3 vezes 35, 105, 3 vezes 36, 108, né? Aqui é 3 vezes 35, mais 1. 100i, que vai dar aqui 100i. 3 vezes 35, vai dar 105. Sobra 8, né? Vou fazer 36, então. 36 ou 37, 37 seria... 21, 3 vezes 7, 21, vai o 2. 3 vezes, mais 11, então aqui vai dar... Vou fazer 3 vezes 37. Mais 1, mais 2 no caso, né? Mais 2. Como que eu fiz isso? 3 vezes 37, 21, 37, 21, vai o 2. 3 vezes 3, 9, 10, 11. 111, sobra 2. 8 vezes 30 0 sempre 26, olha aqui. 14 5, 3, 11, mais 1, mais. 113, 113, 118. O que mais? Cadê? 113, 118. 116... sempre 15 agora... 115 vai dar... 3 vezes 38. 3 vezes... 8, 24. 3 x 8, 24. 3 x 8, 24, 3 x 8... vai sobrar quanto? vai sobrar 1, né? 38 vezes 3, 3 vezes 8, 24 é o 2, 11, 114 sobra 1, o que mais? 119, 119 vai dar a mesma coisa, sobra 2, né? 119 é a mesma coisa que 3 vezes, 3 vezes quanto? 19, né? 39, 3 vezes 9, 36, então aqui eu vou dar 39, mais quanto sobra? 39 vezes 3, 3 vezes 9, é, 3 vezes 9, 27, vai o 2, mais 2 aqui, e assim por diante, você vai fazendo aí, então perceba que eu estou colocando em forma de multiplicação, quer dizer que o resultado das divisões, então aqui, dá a divisão aqui, por 3, dá 33 e sobra 1, e dá 34 certinho, e dá 37 sobra 2, 38 sobra 1, 39 sobra 2, aqui dá 60 sobra 1, e assim por diante, eu coloquei aqui os resultados das divisões aqui, em forma de multiplicação aqui, bom, mais algumas aqui, vamos ver, 119, 121, 121 fica quanto? 121, eu posso escrever como sendo, 3 vezes, vezes 40, mais 1, 123, pode ser 3 vezes 41, certinho, e 124, pode ser 3 vezes 41, mais 1, esse aqui, dividido em 5 partes iguais, bom, vou deixar para vocês fazer alguns aí, meu, ó, 100 dividido por 5, vai dar 20, 102 dividido por 5, vai dar 20 também, 20 mais 2, 103 dividido por 5, vai dar 5 vezes 20, mais 3, 15 vezes 20, é 5 vezes 20, quanto é 20, 5 vezes 20, 5 vezes 22, é 15 por 5, vai dar 3, é 23, 5 vezes 23, 116, vai dar 5 vezes 23, e sobra 1, 122, vai dar 5 vezes 24, mais 2, entre 25, vai ser 5 vezes 25, 126, vai ser igual a 5 vezes 25, e sobra 1, e assim por diante, né? Analise o resto de cada uma das divisões realizadas, ele pode ser maior, menor ou igual ao divisor? Jamais, não, não, porque se for maior que o divisor, daria para você dividir mais vezes, né? Não, pois, caso, seja maior, significa, que poderia ser dividido, né? Por mais vezes, por exemplo, né? Se sobra, eu tô dividindo por 5, sobra 10, significa que o quociente pode ser maior do que o que eu usei, né? Mais ou menos isso, né? Não, não, jamais, jamais vai ser menor, jamais vai ser menor, tá? O resto da divisão jamais vai ser menor, jamais vai ser maior que o divisor, porque se no resto cabe mais um divisor, então você continua a conta, a conta não acabou ainda, a conta só acaba quando o resto é menor. É isso, então, encontramos vocês aí na sequência 2, tamo junto, é nóis, até a próxima. E aí, amigo, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like, também segue o professor lá no arroba pro cablan, tá certo, ajuda o pro, é nóis, tamo junto, até a próxima.